Pessoal, tem feito esse fortalecimento da mão esquerda? Ele é super importante para definir o som dos seus ligados, né? Ramelão, puof, para quem gosta de tapping. Não é só para baixista não, tá bom? Vamos relembrar, a gente fez isso aqui, né? Poregar, ramel, ramelão e oitavo e puxou. Eu quero dar umas alternativas para essa viradinha que a gente fez no vídeo anterior, tá? Uma seria essa aqui, polegar, ramel, polegar de novo e puxa. Todo o carro sai em primeira. Você tem que começar lento, aí vai acelerando. Com certeza que toda a nota está saindo definido, tá? Outra variação aqui, polegar, ramel, o polegar já está posicionado, ele sobe e aí você puxa. É um movimento mais chato, faça com cuidado, tá? E finalmente, polegar já na nota, o ramelão nítido, o choco indicador e o choco médio. Tá bom? Divirta-se tocando. É muito bom. Valeu. Tá bom.